Olá, o que vocês vão ver agora é a terceira parte do PODE ao Vivo, primeiro programa da série sobre o livro AZ, Ronaldo Azeredo, em que a gente, eu e Daniel Escanduja, vamos conversar sobre as letras Q, os poemas Sonhos Dourados, que é a letra Q, na caixa, de 1972, até o último derradeiro poema de 2005, e mais os W, X, Y e Z, que são acréscimos, que foram feitos entre 2012 e 2023 para o caderno final da caixa livro AZ de Ronaldo Azeredo. Então, a terceira parte do PODE ao Vivo, com o livro AZ de Ronaldo Azeredo, agora para vocês. A terceira parte do PODE ao Vivo A terceira parte do PODE ao Vivo, com o livro Azeredo, agora para vocês. Sonhos Dourados. Aí nós fomos para o ano seguinte, né? É, 82, na verdade, e aqui também é um poema, e aqui é engraçado, porque já não é mais o Volpi quem financia, mas aqui tem o nome, mas aqui tem o nome de Lamberto Viz, ou Luiz, tornou possível essa edição. Esse cara, a Medéia, eu acho, me falou que também foi chefe dele. Então, ele tinha uma boa capacidade de convencer os seus chefes e teve chefes interessados em arte. Chefes admirados pela produção dele, né? E aqui é uma foto da Greta, é uma foto que, na verdade, originalmente ela é maior, ela abrange o ator daquele filme Grande Hotel. Primeiro, os grandes, não, grandes Blackbusters, Blackbusters, né? E ela é uma das primeiras superestrelas, né? Da Hollywood, que depois, depois, jovem, abandonou totalmente o show business. E aí, ele sumiu, foi morar no interior. E aí, a ação poética aqui do Ronaldo, né? Foi escolher essa foto, que é uma foto dos bastidores do filme, fazer esse recorte só no rosto dela, porque, como eu disse, a foto continua pra baixo, tem o outro ator nos pés dela, e não sei por que o Ronaldo escolheu só o rosto dele. E aí, ele tem essa escolha do sépia e uma inserção nos olhos, só nas íris, dourado. Ele reforça com dourado, com tinta dourada, o que forma um olhar, assim, enigmático, quase assustador, né? Da Greta Gabi, como se ela hipnotizasse quem observa, né? Meio monalisa, né? É, coisa assim, sonhos dourados. Dourado vem justamente do dourado dos olhos. Esse trabalho ficou na capa de uma exposição que teve no Centro Cultural de São Paulo, chamou Transcriar, que reuniu vários artistas. Acho que quem usou foi o Plaza, reuniu vários artistas, e essa foi uma primeira ocasião que eu vi um trabalho do Ronaldo, sem saber que era o mesmo Ronaldo de Velocidade, que eu já conhecia desde adolescente. E isso, numa vinda a São Paulo, de repente, me veio parar na mão esse catálogo dessa exposição. Eu não tenho certeza se eu cheguei a ver a exposição ou não, mas ele ensejou um interesse meu, que depois me levou a ir ver uma outra exposição. Eu fui ver uma exposição no MAC, que era a curadoria da Ana May Barbosa, e foi quando eu encontrei o Ronaldo, porque eu já conheci esse trabalho, e esse trabalho também estava lá no MAC, e aí eu inventamente reconheci. E aí ele se aproximou para perguntar o que eu estava achando. Ele tinha muita curiosidade de saber quando ele via que alguém se interessava, e aí ele se autoapresentou, e eu fiquei assim... Foi onde você conheceu. Foi como eu conheci, e fiquei impressionadíssimo da facilidade com que ele se aproximou. Quer dizer, houve uma natural empatia ali, e aí a gente ficou amigo a partir dali. Agora eu não sei precisar, essa exposição no MAC, eu não sei precisar exatamente quando foi. Eu acho que o Transcriar foi 80 e poucos, mas eu já estava morando aqui, então acho provável que fosse lá por 96, 97, por aí. Bom, o próximo é o Q, não, é o R, Enquanto Durou, que é a outra caixinha. Esse é um dos meus preferidos. Enquanto Durou, o registro que se tem acesso, são fotografias, né? Eu acho que tem duas versões. Uma está no livro do Tapia, e uma outra que eu encontrei online. Eu não sei qual que é o original, acho que o Tapia já foi uma reprodução. Mas como é que é o original, né? Se dá para chamar de original. São registros do original. Vou mostrar esse primeiro, para a solução para o outro. Dentro da caixa, que é o mesmo modelo da outra caixa, vem um inscrito, Enquanto Durou. Não vai dar para ver, mas está escrito Enquanto Durou. E por sobre esse inscrito, dentro da caixa, vem as florezinhas polidas por aí. As pétalas de flores de morto. As pétalas de flores, que nesse caso aqui são da primavera. Que são folhas-flores, né? Que secam de maneira muito sutil, assim. Mas essa foi a solução que eu encontrei. Por quê? Porque os registros que eu tive eram assim. Enquanto, um inscrito no chão. Enquanto Durou, com as pétalas em cima, e uma foto delas recém-colhidas, né? Recém-colhidas e recém-colhidas lá. Aí você vira a página, ou corre... Há dois tipos de cadernação, dois tipos de disposição. Ou na mesma página, uma em cima e uma embaixo. Um distanciamento que evoca o tempo, assim. E a de baixo, a segunda foto, é já com as pétalas murchas. A natureza é mais morta. E, ou seja, seria quase como um registro de uma coisa, de uma ideia que está ali congelada na foto, né? E aqui, por eu estar evitando essa coisa catalográfica, catalográfica, né? Estou evitando isso. Até nesse caso, eu encontrei essa solução de tornar mais vivo, né? Achei incrível. E tem uma coisa que reforça essa solução, reforça algo muito interessante, que é, ao mesmo tempo, uma materialidade, porque são folhas que sobrevivem, né? Tem uma evocação, inclusive, daquele hábito antigo de botar dentro do livro as flores. Mas aí tem também o efêmero do acontecimento, né? Enquanto durou. Então, como relacionamentos, enquanto durou, né? Enfim, foram flores enquanto durou. Depois elas fenecem. É, no caso aqui, é uma passagem do tempo. Por a gente estar vivendo o durar da folha, né? É diferente de você já ver uma foto que já acabou, né? Exato. Eu acho que aqui, eu acho que tem uma intensidade maior e reforça, então, o que eu ia dizer que é o fato de ele ter partido para algo quase imaterial. É uma radicalidade maior ainda. E aí a gente vai vendo que o percurso dele vai se apontando cada vez mais radicalmente, né? Para coisas muito... quase intangíveis, né? E isso vai ser importante adiante quando a gente chegar no lado dos dois. E foi uma sacada boa para o livro porque, de certa forma, traz para dentro do livro todo o ambiente externo. Isso. Você pode, você mesmo, sei lá, se por acaso você encontrar uma folha, e essas flores já acabarem, você pode colocar alguma. Eu, inclusive, sugeri isso, porque não é uma coisa que está no original, mas nos créditos, nos poemas, eu botei essa sugestão. Tem uma outra coisa também aqui que é a própria escrita do texto enquanto durou é feita de uma caligrafia que parece um pouco também que vai desaparecer, né? Ou com uma tinta que parecia meio aguarda. Terra, né? Parece que deve ter feito a terra. O S é o pirâmide. A pirâmide, ela originalmente é em alumínio, em serigrafia. Foi feita, me lembro dele falar que ele procurou uma fábrica de esfadeiros para fazer. São 50 exemplares também da pirâmide. Eu sou o feliz proprietário de um desses 50 exemplares que está lá na Bahia e eu me lembro da Lenora de Bairro um dia falar para o próprio Ronaldo. Nossa, eu botei o meu no lugar de destaque. A gente tenta botar, mas também tem... Ele está todo protegidinho, guardado lá, por causa de oxidação e tudo isso, apesar de ser feito com elementos de aço, em alumínio, mas pode oxidar. E ele no original vem acompanhado de um texto que o Daniel colocou na própria pirâmide. Então, é um jeito de sintetizar, de certa forma, o volume do poema, fazer em papel ao invés de em alumínio que seria enviado. Porque, inclusive, o alumínio, ele não permite dobra, quer dizer, permite dobra, mas ele vem assim já. Ele já vem assim. Ele vem assim. Então, você não consegue desdobrar ele, o que é uma coisa interessante porque vem o Volpe. É, exatamente. Que é um desejo dele, só que quando você já vê ele fechado, se você não tiver um olhar apurado de imaginar como ele é aberto, você não visualiza que é o Volpe. Então, é um Volpe tridimensional, um Volpe 3D. Por outro lado, aí já está a radicalização em outra direção, que é construir já um objeto mesmo. Isso. Onde praticamente não existe o texto tem um papel acessório em relação àquilo que está aí. Tem a asa, agora aqui aparece a asa que está referenciada aqui. Tem o desenho que o Volpe fez para a capa da primeira, da segunda, vai grandes, agora já não me lembro mais. Deve estar escrito aqui. Acho que não sou o Volpe, não. Será que não? Esse desenho acho que é do Décio, né? É, eu acho que é do próprio Caligrafia do Décio. Luiz. Vínculo, Luiz Saciloto, Patrocínio, Marcela Zeredo, Corte, Egídio Pereira, Parente, Egídio Parente, está meio escuro aqui, não estou conseguindo ver. Impressão, Lia Jacó, Arte Final, Seria Burita, Projeto Gráfico, Roberto Tenino. E chama-se Noite, 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 porque são três noites. E ele passou fora da terra. Ele dizia sempre isso. Aqui tem, ó, tipo, o Achei, Noi, Início da Noite e o Mais, e o Importante Lançamento do Noigandrezum. Então, o Amarelo é a citação. É a capa do Noigandrezum. E também, além disso, tem uma relação com a Pagu. Essa é a capa do Jim. Jim, final da primeira noite, está embaralhado dentro da palavra Noigandrezum. Pseudônimo de Patrícia Galvão, na sua coluna do jornal A Tribuna de Santos, no ano de sua morte, em 1962, uma das principais mulheres da vida de Oswaldo de Andrade. Tem o Jim aqui. Noigandrezum, que é a Jim. Jim, é. Ele chegou a falar, por exemplo, de um projeto para essa segunda noite aqui. Ele falava que era uma coisa que tinha um movimento pendular, mas sempre foi muito edigmático em relação a isso. E eu nunca soube exatamente o que eram as três noites que eles tinham suspensos na Terra. Está escrito Há três noites que passei fora da Terra, que representam esse tempo da arte, 52 a 89. 52 a 89. Então, é algo que também tem... A pessoa que compra a caixa que o Daniel fez pode optar por colar a fliteira pirâmide na mesmo... Não exatamente o mesmo tamanho da pirâmide original, mas quase o mesmo tamanho, posso dizer. E baseado no tamanho da pirâmide, eu acho que se for ver, é do mesmo tamanho. Talvez um pouco menor. Eu acho que é um pouco menor. Mas foi a partir desse aqui que eu decidi o tamanho da caixa total, porque ele cabe certinho o formato da parte. Está finalizando, vamos para o... É um poema vídeo. Vamos de açúcar. Mais uma desmaterialização. Agora já é um vídeo e o que você colocou foi, na verdade, uma espécie de storyboard, né? Então, eu botei destaque para o link para ter na internet. Eu vou botar. Sim. Na educação, né? É bom que tem a voz dele. Aqui traz uma coisa interessante. No primeiro caderno, na letra A, tem os códigos e vai folheando conforme os poemas passam, tem os códigos que você pode, com a câmera, já abrir o link do site poesiaconcreta.com.br que tem o acervo de áudio dos poetas lendo, né? E tem várias... Do Ronaldo lendo. Interessante trazer a voz dele enquanto folheia esse livro. E era um VHS, né? Então, 25 cópias só. E eu assisti na casa dele. É. E aí, a solução para essa tradução intersemiótica aqui, né? Foi fazer o storyboard, onde eu... A sequência das... As fotogramas, né? As fotogramas todas. E que dá para ver aqui várias linhas e intercalando. Bom, já foi esse do... Pão de Açúcar. Ah, é legal falar, né? De quem fez, né? É legal que já passamos tantos poemas que algumas coisas estão sendo deixadas de... lapsos, né? Mas quem fez a direção e é responsável por esse VHS é o Walter Silveira. Quem fez a animação João A. Silva Sampaio. Direção, Walter Silveira. Áudio e mixagem Cid Campos. Criação e leitura Ronaldo Azeleiro. É uma... É uma história de uma... De uma transa entre o Pão de Açúcar e a Baía da Guanabara. O Pão de Açúcar, ele salta e mergulha na Baía da Guanabara, enquanto o Ronaldo vai lendo um texto que eu transcrevi aqui entre os fotogramas. É um texto bem legal que não tem versão escrita. Então, ele, de certa forma, criou a... Rádio e a Revação. Nossa, o Ronaldo ia adorar uma coisa. É legal porque eu não uso pontuação, mas eu sigo a... O ritmo. O ritmo de altura. Ele fala com um espaçamento que induz a uma pontuação. Bom, a gente chega no último, o penúltimo poema tecnologicamente falando. Esse aqui é de... 99. 99. A década de 90, ele teve uma produção menor do que a de 80. São só três poemas, são só dois poemas na década de 90. A pirâmide, que começou em 89, de 91. E o pão de açúcar que é de 99. E aí, entrando pelo século 21, vem lábios... vem lábios... 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 lábios os dois, a capa... Será que eu mostro hoje? Sim, eu acho que é legal. O que temos aqui é a versão simplificada do original. Sim, pode cortar. vamos abrir assim, porque dessa forma a gente vê ele é... é difícil porque é um livro, é branco sobre o branco, porque, na verdade, agora tem um detalhe que é muito importante nesse livro. Esse foi o livro que eu vi ser lançado. Ele foi lançado no Jockey Club no começo do século. O que é escrito em caligrafia? Eu fui no lançamento, já chamado pelo Ronaldo, sem imaginar porque ele fazia sequência se tratava, e aí me deparei com outra desmaterialização, porque agora o livro voltava para o material livro, voltava para o formato do livro, mas ele lá, logo no início do livro e não no final, ao você abrir a página inicial, você tinha, que está aqui também, na versão que você fez, tinha lá, método de leitura, fecha os olhos suavemente, com as pontas dos dedos, tapeia as páginas levemente, terminada a leitura, fecha o livro e pense brutalmente. Agora pode começar a sua leitura. então o livro é para ser lido com os olhos fechados. Então, quando já não faltava mais nada para arriscar, ele arrisca mais numa nova direção, fazendo, produzindo sensações tácteis, a partir do livro. Então, você tem várias experiências tácteis. Uma nova linguagem que é o clichê de relevo, que é comumente usado para cartão de casamento, por exemplo. ou para o ex-libris. Aqui reaparecem os dentes do bicho lá, que apareceu também em outras ocasiões em revistas. Aí você tem uma alusão também ao Oswaldo de Andrade aqui, oco, aquela coisa do copo. E aí você tem texturas diferentes também, algumas texturas que podem ser experimentadas de outra forma, inclusive a que você quase reproduz que é, você reproduz em proporção menor, em relevo, mas que no original é uma meia de uma. Você passa a mão. É como se fosse uma lua. E também tem essa... E no final tem essa imagem pop-up. E a gente quando fez a versão na revista Cortex, a gente criou uma animação para isso. Isso eu me lembro que foi o principal desafio, porque a gente estava morrendo de medo dele não gostar, porque o livro era para ser tocado. E não dava para fazer isso num flash, numa animação. E aí a gente elaborou outras formas. Na verdade, isso é muita de verdade do Guilherme, e fruto de várias discussões nossas também. A gente elaborou outras formas para sugerir, quase como se fosse um tatear no olho da pessoa que vê. Então a gente criou umas sombras também para poder produzir o mesmo efeito. Então, vocês não conseguiram ver porque é branco sobre branco, é relevo. E é para não ver, porque é para você fechar os olhos e tatear. Então a solução que eu encontrei aqui foi, tem a ver com as outras, enfim, tudo se conversa, assim como aquele das serigrafias, por exemplo, entre as miniaturas de todos e entram alguns exemplares só no livro. As planagens também, só tem um exemplar e os outros estão impressos. Nesse caso aqui, eu priorizei essa técnica do clichê para evocar e ao invés de escolher uma só página que seria o mesmo preço de fazer um clichê para prensar o papel e tornar ele relevante. Para dar relevo ao papel. Para dar relevo. Que em si são peças também, eles acabam se convertendo em... Tem o que se chama de macho e fêmea, né? E faz uma situação de relevo e tem uma beleza própria do metal, né? Eu tenho uma máquina que é uma boca de sapo. Vai com uma das placas, vai de um lado e a outra do outro. Põe o papel no meio e a diferença por frente. Aí vai pôr no papel e é muito bonito que corresponde na verdade deixa eu ver é um pouco isso aqui, né? Essa ponta de cá. Isso. E aí é isso, a solução que eu encontrei foi botar a miniatura de todas as páginas. Então aqui em cima não vai dar pra ver porque é tudo só relevo mas em baixo aqui dá pra ter uma ideia, São quatro são os que tem um colorido, né? Aqui o pop-up, ao invés de pop-up, ele tá em relevo, do lado, aqui ao invés de meia ele tá em relevo e aqui esse deserto com parece meio sexual, também pedras e tal. É a única página que não tem relevo mas que agora imaginando seria aquela página em que você de olho fechado não encontra nada abre o olho e vê uma coisa e você além disso fez uma combinação disso com o outro poema a intertextualidade daquele poema e outros poemas e o próprio e a própria obra dele com a boca né? Meio que engolindo ou expulsando os poemas isso vem como complemento mais uma das suas intervenções e que vem muito da coisa da vivência na gráfica porque a questão daí começa a ter imagina um labirinto que foi pra compor as pranchas né? Pra ter pra não ter esfejício de papel e tal né? Então no caso dessa tira aqui era uma das pranchas em que sobrou um pedaço né? Um canto e que seria o mesmo orçamento utilizar botar informação ou não e aí eu pensei um pouco e botei esses fragmentos da obra dele só passando rapidamente no último poema que o Ronaldo já no hospital fez chegar ao Augusto que é esse que eu botei no verso da casa de boneco o Augusto deu o nome de cinto com S como se fosse um cinto de castidade mas se trata de um projeto de escultura de um cinto de castidade em meio a duas lanças é um poema feminista né? com uma citação do um provençal né? com a tradução do Augusto enfim e eu botei também no verso aqui do do de casa de boneca porque aproveitando a dobra dá pra fazer dá pra fazer ele de pé aqui né? ou seja é uma caixa ela inteira é uma 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 um objeto também ou geradora de vários objetos como acontece com a caixa preta né? do Augusto do Silvio Plaza a exposição portátil e aí entra os últimos o WX o Y e o Z são os últimos letras né? e itens estão condensados nesse volume nesse caderninho o W são as biofotos que o Augusto selecionou Augusto e a Lígia selecionaram do acervo dele eu gosto muito disso e o próprio Augusto quem bolou esse esquema de botar né? uma sanfona aqui é um esquema que ele usou também pra primeira edição acho que é interessante assinalar isso a primeira edição do CD Poesia e Risco eu cheguei a ver ainda na forma de boneca na casa dele e era assim também sanfona e aí são as fotos é um princípio como se fosse um CD mesmo e ele sugeriu incluir em casa de um um galope de CD e aparece um círculo também é legal que você consegue colocar cada hora uma foto na capa como um passe-papo e aí enfim aqui teve experiências de offset pra não botar tudo branco e preto sendo cada um uma qualidade diferente e tal eu experimentei a coisa da qualidade do offset de calçar cada foto com uma das flores primárias enfim tem ele com uma triacar tem ele com tem até o Marçal do Champ também se não me engano ou uma foto dele que é Boca uma foto famosa do Marçal do Champ também enfim várias coisas que o Augusto tirou tem ele com Volpe com o elas estão todas indicadas e com as respectivas datas né e ele é um grande amigo e ele vem dentro esse a ideia é que ele se mantenha dentro desse caderno que contém além disso o texto do do Augusto sobre o Ronaldo olha aqueles né todas essas que estão na língua eles também aparecem eles são o o fundo do texto dos textos então tem tem aqui graficamente ou seja a gente está oferecendo aí um roteiro de leitura mas você adquirindo a caixa você ainda vai encontrar inúmeras outras opções possíveis de uso né inclusive fazer uma é uma exposição portátil né como queria o de sempre mesmo quando fez a caixa caixa verde né é é uma exposição portátil né é uma o outro texto tanto é a entrevista do Ronaldo para o Carlos Adriano de 2005 também na mesma época em que ele adoeceu mais severamente e por fim o item Z né que é o que é o acredito não fala não sei se os créditos completos né de cada um dos poemas essas coisas mais ou menos o que eu fui falando com mais detalhes né descrição do original e o que que tá né o que que eu fiz de síntese de edição para caber na caixa na minha caixa ainda vem ao final disso tudo uma impressão do velocidade em dourado né que é muito legal quer dizer eu também poderia usar a caixa de outra forma né esse fundo quer dizer é uma inúmeras possibilidades de combinação né dos elementos da caixa e no verso também um índice como aquele as miniaturas nesse caso aqui fechadas né no caso daquele outro aberto aqui fechadas e Z vamos fechar novamente incrível Daniel é eu acho que já vou me repetir eu tenho a impressão que é um privilégio que se tem hoje poder ter acesso a todo esse conjunto da obra divisional acho que é muito interessante observar como se dá uma trajetória de vida na construção tão coerente de algo de algo que muitas vezes pode ser acusado de ser é demasiadamente formalista ou racional e que na verdade demonstra ser exatamente o contrário tem uma imensa afetividade implicada nisso né nessa nesse objeto né na história desse objeto e na história da vida do próprio Ronaldo então eu acho que dessa forma a gente pode se despedir né já que também está já acabando a luz né final de tarde mesmo e convidar quem assistir não só a fazer comentários né se gostar dá um like né e se inscreve no canal o canal tá voltando então portanto as inscrições são muito bem vindas né e dizer pra vocês que brevemente a gente vai voltar com mais coisas né com mais comentários não tem um termo específico para o pode ir ao vivo mas vai ser sempre alguma conversa assim não sei se vai ser sempre exatamente como essa eu tô nesse lugar agora provisoriamente a gente deveria retornar aos outros estúdios na Bahia né brevemente mas enfim a gente vai voltar essa a construir isso de alguma maneira sim e agradecer muito a você Daniel pela 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 sua vinda aqui né e por nos mostrar tanta coisa não a gente tem que agradecer inclusive porque você trouxe coisas que eu só vi uma vez as panagens as matrizes né eu espero que esse vídeo né ele vai ficar no YouTube aí e tal né nesse momento eu estou interessado em armar uma exposição né fazer uma exposição justamente para tornar acessível parte dos originais e também para poder botar essas matrizes né porque eu acho que isso é uma questão interessante assim nessa última década que eu trabalhei nesse livro foi uma década de revoluções políticas entre aspas né de ascensão do bolsonarismo toda essa desgraça toda e a ideia fazer um livro de um homem branco né um poeta e tal se tornou uma questão mais até porque eu também comecei a fazer assim eu tinha 20 e poucos anos agora eu tenho 35 então eu mesmo amadureci mas junto com o próprio contexto político né em momentos eu me eu me perguntei poxa mas o que que isso vai trazer né de novo de novidade ou de relevância para esse momento em que o protagonismo não deve mais estar né com esse esse estereótipo né mas o Ronaldo ele justamente é quem ultrapassa ele ultrapassa e o livro ele pode funcionar como um catálogo se tem algo de catálogo no livro é um catálogo de soluções gráficas soluções de linguagem né de acabamento gráfico né tem serigrafia clichê tecido né caligrafia transparência então para qualquer pessoa né independente dessas questões políticas foi algo que me manteve assim além de ter sido um chamado do Augusto para fazer esse trabalho essa compreensão de que ele foi o cara que explorou as linguagens e essa coisa que eu falei nessa provocação né do que que é ser um qual a diferença entre ser um poeta e ser um artista entre poesia e arte são coisas que eu acho que a gente precisa atualizar a gente ainda está pré poesia concreta nessa compreensão a trela poesia a que vem do verbo ou que transcendeu o verbo então até coloco uma pulga aqui que seria assim por que que a gente não chama de poesia arte por que a gente não troca ao invés de arte já que artista não deveria ser um privilégio de pessoas de certas pessoas e outras não artistas na minha concepção todos são podem ser porque de repente a gente não como o Leminski fala que a poesia é o inutensílio de repente o que a gente chama de arte na verdade é a poesia e a arte ela está muito mas é que originalmente a poiesis era exatamente isso o poiei era o verbo grego aquele que faz como diz o Dez faz o que faz poesia faz arte faz tudo faz todas as coisas para exaltar os órgãos de sentidos e fazer a gente pensar Daniel muito obrigado eu queria mas sempre lembrar mais uma vez que o canal Arte ao Vivo e esse programa novo do canal Arte ao Vivo ambos são parte de um projeto de extensão do centro de cultura linguagem e tecnologias aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia até já até a próxima A Paisagem em Si A mais velha diziam ser a mais velha porque de todos que nasciam ela já estava lá ao acordar viu o sol azul e o mar vermelho e falou Xi o sol o sol era vermelho prata brilhante o mar azul não era verde também não mas balançava inteiro parecia um órgão humano interno as ondas espuma gosmosa e sem sal forte e fraca o pão de açúcar pedra dura e com poros pequenos e grandes líquidos escorrendo e o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.